A palavra de vida eterna, do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu. João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos de levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías, ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Querido irmão, querida irmã, quem é você, quem sou eu, quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Nós celebramos com muita alegria estes mistérios da presença salvadora do Senhor. Jesus que nasce em Belém, Jesus reconhecido pelos pastores, Jesus que é visitado pelos magos, como celebraremos amanhã, mas Jesus que depois de crescido, como agora acompanhamos na leitura, ele vai se apresentar e tem como seu precursor, como preparador da sua chegada, João Batista. E João, ele se identifica como aquele que prepara o caminho de um outro. Com certa frequência, queremos afirmar a nossa personalidade e até, infelizmente, pretendemos, muitas vezes, impô-la às outras pessoas. A proposta do Senhor é diferente. Nossa identidade há de ser descoberta e valorizada no relacionamento com Deus. Eu sou aquele que prepara o caminho. Que bom se o exemplo de João Batista nos levar a abrir estradas para que as pessoas conheçam efetivamente a Jesus. É palavra de vida eterna.